Olá, meus queridos, muito bom dia, tudo bem? Olha, você já passou por uma tempestade terrível? Eu espero que não, enfim, mas a nossa amiga aqui, a Jelene Joseph, que mora lá no Caribe, passou por um grande temporal. Veja, ela estava morando na esta ilha, nessa região, já há muito tempo, e lá no ano de 2017, houve uma série de furacóis. E esses furacóis recebiam nomes, e estava chegando o furacão Maria, que era o 13º. E estava prevendo uma catástrofe bem grande, porque a categoria dele estava sendo designada, pelas informações que estava sendo observado, categoria 5. E isso traria ventos com 282 km por hora. A gente agora imagina, 282 km por hora, o estrago que isso faz. Enfim, a ilha onde ela estava ali morando, seria muito atingida por esse furacão. Os dias que antecederam a chegada dessa tempestade, agitou a cidade, porque todo mundo ia de um lado para o outro, para trás de comida, de água, de gasolina, itens de infraestrutura, para poder proteger a propriedade, depois também para começar a reconstruir, enfim. Algumas pessoas foram para abrigos, que foi disponibilizado, que o município, a cidade disponibilizou, porque entendiam que a casa deles não conseguiria suportar a intensidade da tempestade. Bom, antes, uma noite antes, ou na noite que antecedeu, ou talvez eu entendi, na verdade, que era na noite da tempestade, antes dela chegar de uma forma plena, estava ela com sua família em casa, e eles ali tiveram um momento em que eles cantaram hinos e buscaram a Palavra de Deus. Hinos como aquele que diz assim, soptuas asas, eu encontro descanso, aquele hinos assim, abrigo e meio temporal, o que a gente vai conseguir, né, quando a gente busca Deus. E eles clamaram por versos bíblicos, recitaram, colocaram isso nas suas orações, clamaram como promessa de Deus, porque o Senhor disse o seguinte, olha, me invoca no dia da angústia, eu vou livrar você, você depois vai me agradecer. Ele também falou assim, quando vocês passarem pelas águas, eu vou estar com vocês, quando vocês passarem pelos rios, eles não vão submergir vocês. E lógico, aquele que é maravilhoso, que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente nas tribulações. E eles rogaram por tudo isso naquele momento. Ela fala que o ataque da tempestade foi violento, gente. E durante aquela noite toda, e parecia que não terminava nunca, mas quando o dia começou a amanhecer, a coisa começou a diminuir, a tempestade foi embora, e quando eles sentiram segurança, saíram de dentro de casa para ver o que tinha acontecido. Gente, eles perceberam que todas as casas ao redor da casa deles, nenhuma delas perdeu o telhado. E eles estavam orando a Deus pedindo por isso. E isso foi um grande motivo de felicidade, porque 70% dos prédios daquela região tinham sido danificados, mas Deus havia protegido o bairro deles. Sabe, na vida a gente sempre enfrenta tempestades, e a gente precisa aclamar a Deus através dessas promessas que Ele nos deixa, né? E firmar a nossa confiança nele. Agora, existe uma tempestade que ainda está por vir. O mundo está em fúria. E a gente, fora aqui de uma tempestade, que não é simplesmente uma tempestade como resultado de problemas naturais, não. O mundo político, social, está em turbulência. E tempestades vão vir, mas Deus deixa para a gente a sua promessa. Ele vai estar conosco. Nós não precisamos temer, porque também está prestes para chegar esse Deus, que vai colocar ordem em todas as coisas. E nós não enfrentaremos mais nenhum tipo de turbulência. enquanto estivermos vivendo esse tipo de problemas aqui nessa Terra. Confiemos, porque Ele, sim, é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Um grande dia para todos nós. E até amanhã. Tchau!